Um circuito de segurança registrou o atropelamento na noite do último sábado. O relógio marcava 8 horas e 47 minutos. Brasílio de Almeida, mais conhecido como Brasil, atravessava a Avenida das Bandeiras, na Vila Mauá, na faixa de pedestre, quando foi atingido em cheio por uma moto. O mecânico de 48 anos foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, o UGOL. Mas dois dias depois, morreu. A certidão de óbito aponta como causa politraumatismo, ou seja, múltiplas lesões graves pelo corpo. Foi exatamente aqui nessa faixa de pedestre que o Brasil foi atropelado. A poucos metros, aqui nessa calçada, estavam reunidos os amigos do Brasil, em um clima festivo, comemorando o aniversário da esposa do proprietário dessa autopeça. Estavam fazendo um churrasco. Não estava bêbado. Esse motociclista vem em alta velocidade e pegou meu tio no final da faixa. O trânsito em Goiânia mata-se mais do que arma de fogo. João conta que não consegue tirar a cena do atropelamento da cabeça. Segundo ele, o motociclista, que levava outro rapaz na garupa, estava a uma velocidade muito superior à permitida na via, que é de 60 km por hora. A pancada foi muito grande, velocidade aproximadamente de 120 km por hora. Arremessou o Brasil a 15 metros de distância, e eu presenciei praticamente tudo que eu estava olhando para lá na hora do acidente. Segundo os moradores e comerciantes da Vila Mauá, o local é perigoso. A faixa de pedestre fica a poucos metros de um sinaleiro, e muitos condutores aceleram além da conta para pegar o sinal antes de ficar vermelho. Um prato cheio para acidentes. Dona Minervina, de 85 anos, também foi atropelada atravessando na faixa no início do ano, e sente dores até hoje. Ela estava entrando na faixa, aí os carros pararam, e o motociclista entrou por lá e derrubou ela. Na hora que eu caí, eu não lembro, não vi. Mas eles não respeitam mesmo a faixa aqui. O motociclista não respeita, os carros também não respeitam. Quase uma semana depois da tragédia, a autopeças do Joelder está assim, fechada. Está difícil continuar sem o funcionário exemplar e melhor amigo. Ele era mais do que um braço direito para mim, ele era tudo para mim. Ele era uma pessoa que estava do meu lado o tempo todo, todos os passeios, todos os pescari que ele amava. Brasil foi sepultado sob grande comoção na cidade de Goiás. Deixou entre quem o conhecia, saudades, e uma união muito forte na busca por justiça. É isso que eu peço justiça, melhora na sinalização e paz no trânsito.